Fala galera, passando para dar boas notícias, é depois de tantos dias de notícias ruins, alguns dias de internação, tiraram o oxigênio, já estou podendo respirar sozinho, em recuperação, muito obrigado, estou me sentindo melhor, trocaram meus antibióticos segundo os médicos, estou com os dois melhores antibióticos do mundo, e agora só melhoria, só notícia boa, tiro porrada bomba, resultado, vamos voltar, vamos vencer nas nossas empresas, nas nossas carreiras, na nossa vida, tenho muita coisa para compartilhar com vocês, muito obrigado pelo apoio, eu vou voltar com tanta força, com tanta energia para devolver para vocês o que vocês fizeram, baixem meu livro gratuitamente, dividam com as suas equipes, que é o mínimo presente para vocês, muito obrigado. Cara, vendo esse vídeo aí, me passa um filme na cabeça, eu bati na lona, passei, tive 15 dias de Covid, fiquei internado, precisei de apoio para respirar, e vendo esse vídeo, mostra o poder da vontade, da vontade de querer fazer as coisas, do quanto ali eu estava mal, estava fraco, mas eu queria mudar, e ver como 2021 se transformou, as coisas que aconteceram, os desafios, os eventos, o crescimento da empresa, a formatação da equipe, só mostra que a mudança da gente começa por nós, começa de uma decisão, e eu quero te convidar a decidir também, a crescer, a melhorar. Muito obrigado, empresário, vamos juntos transformar as nossas empresas em algo que a gente se orgulhe, que nos apoie, não nos aprisione. Bora pra cima!